Boa noite. Boa noite, doutor Daniel Suti, mais uma vez aqui conosco. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui e vão participar com a gente dessa live. Eu queria dizer para vocês que hoje a Júlia e o Marcos Vinícius não puderam estar conosco, mas breve estarão aqui. Eu me chamo Janaína Rodrigues de Souza, sou bióloga. Eu trabalho há muito tempo em laboratório de análises clínicas e desde que me formei como técnica de patologia clínica, eu já iniciei meus trabalhos. Então, eu tenho 25 anos de formação, de trabalho dentro da área e microbiologia me chamou a atenção e eu fui aí me especializando em microbiologia, que é a minha experiência maior. Esse projeto, ele iniciou, hoje eu estava revendo, em 12 de setembro de 2021, esse projeto do Conversando no Micromeio. E foi crescendo, né? Na verdade, naquela ocasião, a gente, eu idealizei um projeto que a gente conversasse com os profissionais sobre assuntos relacionados à microbiologia e esses profissionais estivessem mais próximos, né? Do nossos participantes do canal. E isso foi, iniciou com a confiança de alguns amigos, né? E dentre esses amigos, o doutor Jorge Sampaio aceitou também uma primeira palestra conosco, que essa começou tudo no Instagram. Só contando para vocês um pouco aqui da nossa história, enquanto o pessoal vai entrando, que aí a gente, quando iniciar a palestra, já está todo mundo aqui. Então, a gente, ele aceitou e teve essa confiança desses profissionais e a gente iniciou aí o Conversando no Micromeio. O primeiro Conversando no Micromeio, em 12 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no décimo sétimo Conversando no Micromeio. Passou por aqui e está registrado isso tudo no nosso canal do YouTube. Muitas palestras excelentes, muitos profissionais excelentes e, gentilmente, aceitam o nosso convite, né? O canal é totalmente gratuito. A gente não tem remuneração para esses palestrantes, para esses profissionais incríveis que passam por aqui. Às vezes retornam, assim como o doutor Daniel Suti está retornando aqui conosco. Ele esteve conosco no décimo sétimo Conversando no Micromeio, um tempo atrás, falando sobre um assunto também muito relevante, que está gravado lá no nosso canal do YouTube. E, novamente, ele aceitou o nosso convite para vir aqui falar mais um pouco desse assunto e acrescentar mais coisas para a gente. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participam do canal. Eu queria dizer para vocês que nós temos um canal do YouTube onde tem todas as palestras gravadas. Vocês podem se inscrever, ativar o sininho para que não percam. Essa semana a gente vai ter palestra até sexta-feira. Então, fiquem à vontade para participar, para perguntar, para estar aqui conosco, aqui nessa troca de informação, que é essa a intenção do canal. E eu queria dizer para vocês que, no término da palestra, a gente tem um certificado de participação. É só vocês irem no feed, no privado, lá do canal do Instagram e mandar para a gente, no privado, o nome todo e o e-mail. E a gente vai ter uma semana aí para a gente encaminhar esse certificado, tá bom? E a gente hoje vai conversar, né? Já falei para vocês que é o doutor Daniel Suti, ele é bacharel em ciências, química, mestre em engenharia de processos químicos e bioquímicos e bioquímica. E quando fala isso para a gente, né? A gente pensa na química, na bioquímica e a gente já fala, meu Deus! Mas ele vai falar para a gente dos micro-organismos das tintas, aí deixa a gente mais aliviado. Mas que tem algo bastante interessante que ele deve comentar aqui com a gente, mas aí eu já deixo no ar, que são as bactérias que fazem redução de sulfato, né? É isso? E que são as mais ali causadoras, né? Do problema nas tintas, né? Eu tenho um monte de perguntas já, vocês vão elaborando a de vocês, conforme aí a palestra a gente vai perguntando e ele vai interagindo aqui com a gente, tá? Fiquem à vontade, doutor Daniel, o canal é todo seu, pode fazer aí o tempo que o senhor quiser, falar o que o senhor quiser, o canal é todo seu. Muito obrigado, muito obrigado novamente aí pelo novo convite para estar aqui com vocês novamente conversando um pouco sobre tintas e microbiologia, né? Então, a minha carreira é toda voltada para as tintas, né? E falar sobre microbiologia é uma especialidade bastante interessante dentro de tudo isso, né? Porque nós sempre pensamos na pintura, né? Então, seja na pintura de uma parede, na pintura do carro, na pintura de qualquer outra superfície que seja, mas nós nem sempre fazemos uma conexão com o fato de que as bactérias e os fungos, elas podem causar uma série de problemas, né? Não só no resultado final da pintura, quanto no processo lá, tanto da fabricação da tinta, quanto da aplicação industrial, né? Tem várias nuances negativas aí que as bactérias e os fungos podem trazer para o processo, né? Tá? Bom, eu trouxe para nós aí alguns slides, né? Podemos, então, começar com mostrando aí algumas coisas para vocês, né? Então, vamos lá, né? Bom, deixa eu só me apresentar para quem está chegando agora, né? Para quem vai assistir a live depois, né? Eu sou Daniel Suti, eu tenho a minha formação toda voltada para a área de química e bioquímica, né? Então, eu comecei a minha carreira na indústria de tintas lá, com 17, 18 anos de idade, né? E assim fiquei durante toda a minha carreira profissional, né? Então, hoje eu não estou mais ligado diretamente a uma indústria, né? Porém, eu tenho as minhas atividades como consultor técnico, como perito judicial, né? E também como professor, né? Bem, como até a Janaína já tinha dito, né? A minha formação, ela é de bacharel em ciências química, né? Tenho algumas, alguns cursos de pós-graduação ali, entre a graduação e o mestrado, né? E o mestrado mais recente aí em engenharia de processos químicos e bioquímicos, né? Então, eu trouxe, aí não, nesse slide dá para ver aí uma série de logotipos, né? Então, essa aí é a minha galeria de agradecimentos, que eu sempre digo, né? São as empresas que me contratam ou me convidam para algum tipo de parceria, né? Seja aí para fazer uma palestra, seja para dar uma consultoria, seja para dar aula, o que quer que seja, né? E eu sempre gosto de ilustrar, né? O slide inicial da minha palestra com essa galeria de agradecimentos aí, sem essas empresas, eu não teria, não estaria aqui, não teria feito nada, né? Então, eu dependo delas para que o meu trabalho seja visto e que ele aconteça, né? Bom, vamos lá. Bom, para que nós possamos entender um pouquinho sobre essa questão aí de tinta, microbiologia, como uma coisa pode se misturar com a outra, né? Nós temos que entender primeiro o básico do básico do básico, né? Então, vamos entender o que que é tinta, né? Final de contas, o que que é isso, né? Você pega um material, aplica numa superfície, né? Ela seca e pronto, tá bonito, tá protegendo, né? Como é que funciona tudo isso? Bom, primeiro de tudo, quando nós falamos em tinta, nós estamos falando em dois grandes atributos, proteção e embelezamento de uma superfície. Então, qualquer, seja independente do tipo de tinta que nós estivermos conversando, né? Você vai pintar alguma coisa para quê? Para proteger e embelezar, né? Seja lá a carroceria de um automóvel, seja a parede da sua casa, seja as unhas de uma pessoa, né? Seja lá uma obra de arte, seja lá o que for. Você vai ter, lógico, dependendo do tipo da tinta, você vai ter mais ou menos, né? Proteção e embelezamento. Então, tem tintas que embelezam mais e protegem menos, tem tintas que protegem muito mais e embelezam menos, né? Mas, de um modo geral, esses dois atributos, eles sempre vão estar presentes, mesmo que em proporções diferentes, né? Tá? Então, quando nós falamos em tinta, nós estamos falando de uma dispersão de alguma coisa, um material particulado, né? Então, os pigmentos e as cargas em um meio aglomerante. O meio aglomerante é a resina. Então, toda tinta vai ter que ter uma resina, né? Para quê? Para popularmente dar a liga, né? Mas o que seria isso, né? Para que você tenha o meio aglomerante ali, para onde você possa dispersar esses materiais particulados, né? E com isso você obter ali um material que você vai aplicar sobre uma superfície. Esse material vai curar, vai secar, né? E vai formar uma camada uniforme, né? Com propriedades estéticas e protetivas. Então, uma camadinha uniforme ali que você consegue medir, inclusive, dependendo do tipo da tinta, né? E ela vai te proteger proteger aquela superfície e ela vai te dar característica estética, tá? Então, tranquilo aí? Até então, esse primeiro ponto, né? Entender o que é a tinta? Até aí, beleza, né? Então, vamos em frente. Vamos lá. Bom, a tinta, ela pode ter ali uma série de componentes, né? Bom, o primeiro de todos que vai estar presente em todas as tintas, sem exceção, são as resinas. Então, resina é o meio aglomerante. Você precisa da resina para que você obtenha o filme, né? Então, você aplicou lá, depois que aquilo secar, ele vai formar um filme uniforme, certo? Esse filme uniforme é a resina, o polímero que vai conceder, né? Então, sem resina, não tem nada disso. Então, resina tem que estar lá, mesmo se não for uma tinta, for um verniz, ele vai ter que ter uma resina para formar o filme, tá? Os solventes, né? Eles podem ou não estar nas tintas, né? Então, por exemplo, uma tinta em pó, né? Que é usado no segmento industrial, por exemplo, para móveis ou para equipamentos, peças metálicas e tudo mais, né? A tinta em pó não tem solvente, né? Porém, ela vai ter uma resina e ela tem os outros componentes, né? Pra nós, aqui na nossa conversa de hoje, o que que nos interessa? As tintas cujo solvente é a água, né? Por quê? Tintas base solvente, elas não vão ter contaminação microbiológica, né? Ou raramente vão ter contaminação microbiológica, por quê? Porque o próprio solvente, ele é tóxico para as bactérias, para os fungos, então, você não vai ter esse, de um modo geral, você não vai ter esse problema, né? Então, normalmente, quem vai estar, quem vai estar exposto à contaminação microbiológica? As tintas, né? E pinturas base água, né? Os pigmentos e as cargas são os componentes em pó que dão cor, né? Então, você vai ter lá a cor, né? E a cobertura para a sua tinta. Então, o que que é, né? A cor é aquilo que nós percebemos mesmo ali, o amarelo, verde, azul, prata, preto, né? Tudo mais. Agora, a cobertura é a opacidade da pintura. O que que isso quer dizer, né? Opacidade, por exemplo, imagina aqui, ó. Eu tô mostrando para vocês na tela a minha caneta, aqui, né? Sem saber, sem eu dizer para vocês, vocês não sabem se o corpo da minha caneta é de metal ou se ele é de plástico, né? Por que que vocês não sabem? Porque tem uma cobertura aqui, que é a tinta, no caso, que tá impedindo que vocês vejam o material base, né? Isso é cobertura, né? É essa capacidade que tem ali o seu tratamento de encobrir a base da sua superfície, né? Então, você pinta uma plaquinha, você olha para essa plaquinha pintada, você não sabe se ela é de plástico, se ela é de madeira, se ela é de alumínio, se ela é de aço, não dá para saber. Por quê? Porque tem cobertura, ou seja, encobriu totalmente, eu não consigo saber qual é aquele material, né? Então, essa é uma propriedade que esses materiais particulados vão dar à tinta, tá? Então, se ela não tem isso, ela vai ter transparência, ok? Bom, as tintas também têm aditivos, né? Então, o que que são os aditivos? Aditivos são produtos que entram em pequenas quantidades na fórmula, né? Para modificar ou aprimorar alguma coisa. Então, sempre que nós falarmos em aditivos, nós estamos falando em pequenas quantidades. Então, vai entrar lá uma pequena quantidade na fórmula de um material que seja, por exemplo, um antipele, né? Ou um material que seja para prevenir a formação de espuma, né? Ou, dependendo do caso, um plastificante, né? Por exemplo, o esmalte de unha, ele tem bastante plastificante porque ele tem que ser flexível, né? Um dispersante para ajudar na fabricação, lá, para dispersar mais rápido, né? Então, tem uma série de aditivos dos mais diversos, né? Tá. Dentro disso, temos ali os catalisadores. Por que eu coloquei os catalisadores fora da lista dos aditivos? Porque eu costumo considerar um aditivo aquilo que entra em pequena quantidade. E o catalisador, né? Que ali o composto que vai auxiliar, né? A reação da cura da tinta, né? Dependendo do tipo da tinta, ele não entra em pequena quantidade. Dependendo da tinta, ele vai entrar ali 10%, por exemplo, 15%. Então, aí já não é uma pequena quantidade, né? Então, eu costumo tirar o catalisador de dentro ali do guarda-chuva dos aditivos, né? E nós temos, né? Um aditivo, aí sim, um aditivo que nos interessa muito. Hoje, eu coloquei ali fora ali, que são os biocidas, né? Ou seja, os aditivos que entram ali na formulação, né? Para inibir ou para matar, né? Os micro-organismos que podem ser danosos aí para a nossa pintura. Tá bom? Beleza? Então, deu para entender aí quais são os componentes da tinta? Janaína, tudo certo? Tudo certo, assim. Nessa questão do aditivo, vem o cheiro também? O cheiro da tinta? Quando tira? Porque tem tinta que não tem cheiro. É dentro do aditivo? Me veio, assim, eu fiquei pensando, o que será que tira o cheiro da tinta, né? Aí, na verdade, isso está relacionado com as resinas e com os solventes utilizados, né? Ah, entendi. Quando ela tem um cheirinho diferente, né? Aquele cheirinho, por exemplo, tem tintas hoje que são levemente perfumadas para pintar quarto de criança, por exemplo, né? Então, essas tintas, aí elas têm um aditivo para isso, né? Ah, tá. Aí, agora, para você tirar, né? O odor característico, aí você vai trabalhar mesmo com a solvência, com o tipo da resina que você está utilizando, né? Para que você tenha essa questão, né? Na verdade, o sem cheiro é relativo, né? Não se tenha totalmente sem cheiro, né? Ela tem menos odor, né? Tem menos odor, né? E não isento, né? E a questão do biocida, rápido, se você for falar mais à frente, a gente deixa para frente, mas a questão do biocida, sempre sintético ou pode ser... se usa... São sintético. Vivo, sempre sintético. Mais à frente. Então, tá bom. Vamos lá. Temos um slide só sobre isso, inclusive. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, para que a gente entenda também um pouquinho sobre quais são os tipos principais de tinta dos quais nós vamos abordar hoje. Então, o que eu selecionei aqui? Os vários grupos de tintas, né? E dentro disso, quais são aquelas que são base água, né? Então, primeiro de tudo, são as tintas imobiliárias, né? Ou decorativas, né? As tintas imobiliárias ou decorativas são aquele grupo de tintas que nós usamos na construção civil, né? Então, são as tintas que nós usamos para pintar as nossas casas, os grafiatos, as texturas, o esmalte sintético lá que usa para pintar o portão, né? E por aí vai. Tudo isso está dentro, né? Ali do grupo chamado de tintas decorativas ou imobiliárias. Elas representam aqui na América do Sul mais de 75% do que é produzido, né? Então, 75% são esses tipos de tintas, os outros 25% são todos os outros, né? Automotivo, né? Plástico e uma série de outros, tinta em pó, né? Tinta de repintura, tudo isso está no outro grupo, né? Então, 76%, na verdade, né? É o que se produz e se comercializa de tintas imobiliárias na América do Sul, né? Então, você tem lá as tintas acrílicas e as PVA, que são as que nós conhecemos mais aí para pintura das nossas casas, né? Então, normalmente, o PVA, ele é escolhido quando, para o ambiente interno, né? Ele tem ali uma resistência um pouquinho menor à umidade e à chuva, né? Enquanto os acrílicos, né? São tintas que têm ali já uma propriedade melhor de resistência à umidade, né? Mas, lógico, que isso é muito relativo, porque quando... Hoje você tem as categorias das tintas, por exemplo, se você pega uma PVA Premium, ela vai ser melhor do que uma acrílica comum, né? Então, mas, para você ter essa... Esse conceito, né? De que o acrílico resiste um pouquinho mais, você tem que avaliar tintas que estejam no mesmo padrão de qualidade, né? Então, o Premium com Premium, a Econômica com a Econômica, para poder chegar nisso, né? Bom, temos as tintas, os esmaltes sintéticos, né? Aquela tinta que nós usamos por portão, né? Por exemplo, né? Hoje em dia, você já tem esmaltes sintéticos base água, né? Então, isso é muito bom em termos ambientais, né? E de manuseio e tudo, porém, expõe essas tintas a um risco maior de contaminação microbiológica, né? Bom, as tintas artísticas e escolares, né? São os guaches e as aquarelas e as tintas de artesanato em geral. Então, aí você tem as tintas acrílicas também dentro desse grupo, né? Então, lógico, falando aí dessas que são base água, né? Essas são as que têm ali o risco de se ter uma contaminação microbiológica. Essas tintas, assim como essas que estão aqui, ó, listadas aqui embaixo também, ó, que são as tintas para o rosto, né? As tintas de uso infantil, né? São tintas que precisam de conservantes ao invés de biocidas, né? Justamente para... Por quê? Porque tem ali contato com a pele, né? Contato com o rosto até, no caso aqui das tintas para o rosto, as digitintas, né? Que passa na mão da criança para ela fazer os trabalhos na escola, né? Então, aí, nesse caso, não se usam biocidas, se usam conservantes, né? Para inibir ali o... O crescimento microbiano, né? Nas tintas, sem que você tenha nenhum dano, né? Para a saúde ali no uso, tá? E nós temos, né? As tintas O&M Coachings, né? O&M Coachings é o mercado de tintas automotivas originais, ou seja, a tinta que é usada na montadora, né? Para pinta o carro com essa tinta, né? Então, a tinta na montadora, ela pode ser o e-coach ali, que é a tinta para proteção anticorrosiva que entra inicialmente no carro e podem ser, né? As camadas seguintes, né? Tem o all-primer, tem a tinta já na cor do carro, né? Que é o base coat, né? E tem também, além da tinta, tem um verniz por cima para deixar a pintura toda brilhante ali, né? Vamos em frente, né? Esse exemplo que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, é da tinta automobilística, né? Então, o que acontece com a tinta automobilística original, né? Então, são quatro camadas, ó, aqui, ó, no slide, acompanha o meu cursor aqui na tela, ó, são quatro camadas de revestimentos. Então, você tem a tinta, o eletro-coach, ou a tinta e-coach, que é a primeira tinta que o carro entra em uma piscina de tinta e pinta por eletrodeposição, né? Ela serve para proteção anticorrosiva, né? Normalmente, a grande maioria dos carros são pintados em cinza, naquela etapa, né? E depois ela recebe um primer, depois um base coat, base coat é o nome dado a cor do carro mesmo, a tinta já na cor do carro, né? O primer é para ajustar a superfície, depois tem a tinta na cor do carro. E por fim, tem o clear coat, que é um verniz em color, né? Que dá brilho e proteção à pintura, tá? Aqui, ó, só aqui no slide, ó, aqui, ó, nessa imagem, é uma fotomicrografia de um fio de cabelo, né? Por quê, né? Porque o fio de cabelo tem 90 micrômetros de espessura, e é mais ou menos a espessura da pintura do seu carro, né? Tá? Então, vamos em frente. Ok, bom, quando nós falamos nas tintas de eletrodeposição, olha aí essa imagem, dá para ver a carroceria em aço, né? Mergulhando numa piscina de tinta. Esse tanque de pintura, ele tem mais de 80% de água, né? Então, com uma tinta LED-free, ou seja, isento de metais pesados, né? Então, não tem chumbo, não tem nenhum outro metal pesado, né? Com uma quantidade mínima de solventes. Então, dentro desse tanque todo, onde está entrando um carro inteiro dentro, tem ali 0,5%, 0,6% de solvente, normalmente solventes com uma baixa toxicidade, né? Então, o que isso faz? Com que, apesar de ser uma tinta com um apelo ambiental excelente, ela tem um risco altíssimo no processo de ter uma contaminação microbiológica, né? Vamos entender isso um pouquinho mais à frente, como é que isso acontece, né? Essa tinta, o e-coach, ela não é utilizada só para pintar carro, né? Pinta carro, cabine de caminhão, né? Uma série de autopeças, né? São pintadas nas fábricas de autopeças, autopeças em tanques de pintura iguais a esse que está na imagem, né? Só que para autopeças. A parte de esquadrias, né? Ou seja, janelas e portas de aço dos principais fornecedores aqui na América do Sul são pintados em e-coach com a mesma categoria de tintas que é utilizado para pintar carro, né? O mesmo nível de qualidade, né? Dá para pintar bijuteria, né? Dá para pintar implemento rodoviário, implemento agrícola, né? Então, peça de colheitadeira pinta ou, no caso do implemento rodoviário, carreta de caminhão, né? Pinta com esse tipo de pintura e até mesmo armamentos, né? Então, por exemplo, carcaça de mísseis são pintadas por baixo, né? Antes da pintura ali, na cor da força armada que está comprando o item, né? Também tem lá, é uma carcaça metálica, então ela também pinta com o e-coach para proteger contra corrosão, né? Tá? Vamos lá. Bom, e aí, né? Temos essas questões, essas pinturas que nós falamos e todas elas são sujeitas a uma possível contaminação com micro-organismos, né? Então, o que será, né? Por que será que isso acontece, né? Primeiro, né? Essas tintas base água, elas foram todas desenvolvidas pensando no lado ambiental e de saúde, né? Então, a tendência é reduzir cada vez mais os solventes e cada vez mais os seus compostos que sejam danosos à saúde. Consequentemente, né? Se torna-se menos danoso para a nossa saúde, também torna-se menos danoso para os micro-organismos, né? Para as outras formas de vida, né? Então, logicamente, né? Você tem ali um meio, né? Como o exemplo que eu dei do e-coach lá, mais de 80% de água, né? Então, você tem ali o meio adequado para que você tenha multiplicação microbiológica ali, concorda? Outra coisa, né? Os processos de pintura industrial, eles têm nutrientes, né? Para os micro-organismos. Por exemplo, né? Olha só. Acredito... Aposto, Janaina, que esse exemplo que eu vou dar agora, você nunca tinha pensado nisso. Imagina só uma indústria metalúrgica, né? Que ela produz uma peça estampada na prensa e depois essa peça vai ser pintada numa tinta e-coach, por exemplo, que é baseada, né? Nas prensas, né? Ou qualquer outro procedimento metalúrgico, seja num torno, alguma coisa onde você tem recorte ou repuxo de peça, a peça não é trabalhada a seco. Você sempre tem que usar uma graxa ou um óleo ou um fluido qualquer ali que seja lubrificante para esse tipo de operação, né? Esses, todos esses materiais são nutrientes potenciais, né? Para um processo de pintura depois, se a peça não for adequadamente limpa, né? Tem, lógico, processos de limpeza, né? Ali intermediários entre o processo da estamparia e a pintura, porém, muitas vezes, a limpeza falha, né? E aí você pode ter ali a contaminação de micro-organismos e eles têm ali o caminho, né? Ou um nutriente adequado para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, tem também fosfatos, né? Que são muito comuns como pré-tratamento em pintura metálica. Isso também é um bom nutriente para micro-organismos, né? Além disso, né? Os próprios derivados de celulose ou dispersantes à base de licetina de soja, por exemplo, são exemplos de materiais que estão, às vezes, na fórmula da tinta e que podem também ser nutrientes para que os micro-organismos proliferem, né? Presença de oxigênio ou não, né? Então, aí, lógico, isso vai depender, né? Do micro-organismo, né? Você tem lá os aeróbios, você tem os anaeróbios, você tem os anaeróbios facultativos, né? Isso também vai ser uma presença constante, né? Dessas variações dentro dos processos de pintura também como é em outros segmentos, né? Temperatura é algo bastante crítico, né? Por quê? A maior parte dos processos de pintura operam com temperaturas que são adequadas para os micro-organismos mesófilos, né? Por exemplo, os tanques de tinta e coat, eles operam ali com 29, 28, 29, até 34 graus, mais ou menos. Ou seja, né? Temperaturas bem adequadas ali para os micro-organismos, concorda? Então, temperatura acaba sendo um item crítico, né? E também o pH, né? Porque o pH acaba sendo favorável, porque mesmo as tintas que têm um pH um pouquinho mais ácido, né? Não é tão ácido assim, né? Então, você tem ali pHs na casa dos 6, dos 6,5, né? Ou, no caso dos e-coach, 5,80, 5,70, né? Que estão ali ainda acima daquele limite que começa a ter ali uma inibição mais forte, né? Então, acaba sendo também item crítico ali nos processos de pintura, né? E lógico, né? Você tem ali tubulações, cantos de tanque, várias regiões ali no processo da pintura que são favoráveis à instalação de biofilmes, né? Você tem ali, por exemplo, tubulações que fazem curvas. Aí você tem lá um determinado processo em que aquela tubulação foi seccionada, mas ela não foi retirada e você tem ali uma zona morta, que se fala, né? Com líquido dentro, né? Líquido dentro que não circula. Então, você pode ter ali também outro foco, né? Então, você tem dentro dos processos de pintura uma série de potenciais aí para que os micro-organismos aconteçam, né? Bom, aí, ó, respondendo a sua pergunta, Janaína, de agora há pouco, olha aqui, ó, quais são os principais tipos de biocidas que são utilizados aí dentro do mundo das tintas, né? Então, tem uma lista aí nessa tabela, tem uma série, né? Mas eu selecionei três ali que eu grifei em vermelho, né? Que são os que são mais usados, né? De um modo geral, né? Que são os hemiacetais, né? É um dos tipos, né? O bronopol, né? E também, né? As isotiazolonas, né? São aí três dos tipos, na verdade, todos esses tipos que estão nessas listas, eles podem ser utilizados, né? Porém, esses três são os mais comuns mesmo, que nós mais vemos aí nas fórmulas dos mais diversos tipos de tinta, né? Então, claro que cada um deles tem ali o seu modo de atuação, né? Então, os hemiacetais, né? Elas vão destruir ali aquela parte do núcleo não definido das bactérias ali, mas ele vai agir ali, você tem o bronopol ali bloqueando a ação das enzimas, né? Só que o bronopol tem um problema, né? Aí, dentro dessas listagens, nós temos um problema agora, né? Que são as restrições de desenvolvimento impostas pelo RIT, né? Ou seja, a regulamentação lá para reduzir cada vez mais a questão de materiais tóxicos dentro de formulações, né? Então, o que que se precisa para o biocida lá base água, para a tinta base água, né? Que tenha uma boa ação residual, né? E que ele tenha uma alta solubilidade em água, né? Então, isso são critérios que precisa, né? Só que você não pode ter uma coisa que te traga uma toxicidade alta para o ambiente aquático, né? Não pode. Então, hoje, você tem que ter um cuidado tremendo, né? Com qualquer tipo de desenvolvimento que envolva qualquer risco de dano para a fauna, para a flora, para o lençol freático, né? Não pode, pode ser alguma, ser um material carcinogênico, não pode ser mutagênico, né? A ideia é que se use cada vez concentrações cada vez mais baixas, né? Tem que se ter ali um tremendo de um cuidado com, depois, descarte de embalagem. Então, tem uma preocupação disso na indústria, né? Então, a questão lá de trabalhar, você tem um trabalho com volumes altos de biocidas, você trabalha com containers retornáveis, né? Se você trabalha com volumes baixos, você tem que mandar a embalagem para incineração, né? Então, tem todas essas questões, né? A serem consideradas aí nos tipos de biocidas a se utilizar. E também, consideração de custo, né? Normalmente, moléculas de compostos de biocidas são moléculas normalmente caras, né? Para se desenvolver, para se comercializar, né? E o que se busca hoje? Biocidas que sejam multifuncionais, né? Ou seja, que tenham lá um espectro maior de atuação, né? Então, consigo... Ah, consigo lá um espectro legal de bactérias, de fungos, como algicida, tudo num pacotão só, melhor, né? Então, a ideia para esses desenvolvimentos é que se vá para esse caminho aí, né? Vamos nessa. Bom, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a isotiazolona, né? Que são ali... É a classe mais utilizada dentro dos biocidas para tintas. Então, se usa para tinta automotiva, se usa para tinta imobiliária, né? Como tinta imobiliária e automotivo juntos dão bem mais de 80% do mercado, então, praticamente, quase tudo que se usa vai por esse caminho aí desses tipos de biocida, né? Então, você tem ali um bom espectro, uma boa eficiência, né? E aquele mecanismo de ação que está listado ali, né? Começa com... Se adiciona no processo e já rapidamente já começa a inibir o crescimento dos micro-organismos, né? Aí, depois, ele começa a fazer ali, inibe o processo respiratório, aí inibe a síntese de energia ali, né? Com a síntese da ATP, né? Então, a bactéria já não começa, já não consegue mais sintetizar a energia que ela precisa, depois ela já não consegue mais secretar, produzir secretar as enzimas que ela produz, né? E, num segundo momento, né? Começa, ocorre a destruição propriamente dita da célula, né? Com aqueles danos irreversíveis, né? Mas são biocidas que têm ali um efeito bastante direto, né? E também um conhecido efeito sinérgico que é interessante, né? Ou seja, ele junto com outras coisas tem um bom efeito dentro das formulações, né? Então, por exemplo, tem uma literatura, que não é nova, inclusive, lá de 1990, que fala a respeito de associações desse tipo de biocida com cobre, né? Você põe um composto de cobre, isso melhora a atividade antimicrobiana, né? E, de quebra, ainda reduz a biodegradação da própria exogiazolona. Então, a vida útil do biocida no sistema fica melhor, né? Então, tem estudos que vão, que mostram esse caminho, né? Assim como também, né? Tem estudos que mostram uma grande eficiência desse tipo de biocida sobre pseudomonas, né? Pseudomonas, né? Ali, um gênero com várias espécies de bactérias que são extremamente comuns nos nossos ambientes, né? Então, consequentemente, né? Se você tem um biocida com um bom espectro que tenha um interesse para as tintas, ela tem que ter uma boa ação sobre pseudomonas, né? Então, tem alguns estudos também mostrando isso, né? Principalmente a passagem rápida desses estágios inibitórios para o estágio lá de destruição, né? Da bactéria, tá? Vamos lá. Opa, pulei um slide aqui. Vamos lá. E nas tintas, falando diretamente das tintas imobiliárias, né? Então, a tinta lá que nós usamos, temos nas nossas casas lá para embelezar e proteger as nossas paredes, né? Então, nós temos ali um problema, né? Que é a questão da umidade. Umidade no mundo das tintas, ela pode ser positiva ou negativa, né? O que é cada coisa? Umidade positiva é aquilo para que a sua tinta é desenvolvida para proteger, né? Você pinta a sua parede para quê? Para proteger contra a chuva, contra o sereno, contra a maresia, né? Dependendo da tinta, você consegue lavar a superfície, né? Tá? Então, para isso que você pinta a sua parede, certo? Só que você tem também o risco da umidade negativa, né? Que essa sim é a grande ameaça. O que é a negativa? É aquela que vem de dentro para fora na sua parede. Então, por exemplo, algo relacionado com a umidade do solo, um vazamento, né? Dentro da parede, né? Ou, por exemplo, você pinta a sua parede e a sua parede fica... Do outro lado fica um terreno que não tem proteção na parede lá, né? Então, aquela umidade pode penetrar por dentro e aparecer na parte da sua parede, né? Na face da sua parede. Então, isso é umidade negativa, isso é uma ameaça, né? Então, o principal ponto dentro de pintura de superfície de construção civil é tratar a umidade, né? Você tem que garantir, né? Que a estrutura que você vai pintar não vai ter uma infiltração lá. Se ela tiver infiltração, realmente a sua tinta ela vai ter um problema de redução da vida útil mesmo tendo um biocida na formulação, tá? Bom, e aí, né? O que que acontece, né? Com o galão da tinta quando você tem problema de contaminação com micróbios, né? O que que acontece? Bom, primeiro, né? Quando você desenvolve uma tinta, você tem que pensar num detalhe. Você tem... O nosso país é um país muito grande, né? Estamos num país continental, né? Então, o que que acontece? Você não tem os mesmos... Aliás, a mesma microbiota, né? Em Porto Alegre, na Amazônia, no Recife ou em São Paulo, né? Você vai ter diferenças significativas ali no microbioma, certo? Só que você produz a tinta para vender no país inteiro. Então, você tem que compor isso que tem aquelas considerações muito importantes a respeito do espectro de atuação do seu biocida, né? Para que você consiga abranger o máximo possível, né? das possibilidades e com isso o seu produto seja efetivo para a proteção, né? Então, isso é um ponto a considerar, né? Mas o que acontece com a embalagem, né? Primeiro, né? Odor, né? Você abriu lá o galão, pô, tá um fedor naquele galão. O que que aconteceu, né? Você tem os metabólicos microbianos ali, né? Que formam ali ácidos orgânicos ou H2S Isso vai dar aquele cheiro de podre característico, né? Do processo quando está contaminado, né? Você vai ter normalmente os espessantes orgânicos da tinta eles vão ser degradados. Então, a tinta com a viscosidade mais baixa você vai ficar mais fina, né? Tem presença de gás forma CO2, né? Então, se for bactérias se forem leveduras vai formar CO2 ali então é normal que o galão ele estufe, né? Então, isso acontece não só em galão de tinta mas em qualquer tipo de outro produto fechado que você tem lá contaminação microbiológica você vai estufar, né? A embalagem Por que que estufou a embalagem? Pela formação do CO2 ali, né? Como as bactérias produzem ali ácidos orgânicos você vai ter uma mudança de pH Então, vai baixar o pH da tinta Pode acontecer mudança de cor né? Intensidade de cor porque alguns alguns micro-orgânicos não são pigmentados, né? Vai formar grumo então vai formar aqueles pelotezinhos na tinta no produto, né? Que não sai, né? E, né? É... Tudo isso junto, né? Vai causar ali um problema a sua tinta estraga Na realidade é isso uma tinta ela realmente estraga com a presença do micro-organismo Então, você vai pintar você vai perceber ali que não vai mais dar certo a pintura vai ficar ruim Bom, na questão da presença de fungos você vai ter ali a incidência de burro mas isso é mais comum normalmente já na pintura e não dentro do galão não é tão comum você ter o fungo dentro do galão Bom, um defeito que pode acontecer nas pinturas é a cratera a cratera é esse defeitinho aqui aqui são micro as fotos desse defeito em microscópio mas aqui está a foto do defeito numa peça mesmo então aparecem as peças uns furinhos o que é isso? Isso é um problema de tensão superficial pode acontecer por qualquer tipo de contaminante que você tenha na tinta inclusive pio-fil então aí pode ser mole pode ser uma graça um silicone pode ser tudo isso mas também pode acontecer por você ter ali uma contaminação microbiológica pode ter esse risco sim né? Tá? Bom quando nós falamos ali dos ecotes né? você tem a presença de base água temperatura nutriente que nós falamos pH favorável e baixo solvente nós falamos ali atrás sobre isso né? só que além disso você tem um outro agravante né? você trabalha com sólidos de tinta menor isento de metais pesados e muitas linhas infelizmente sofrem de problema de baixa manutenção né? Então tá lá você tem pouca produção né? você tem o problema de parar por custo né? se você tem muita produção você não pode parar porque você tá com a produção atrasada né? então muitas vezes você tem ali um problema por falta de manutenção que pode gerar a contaminação aí por micro-organismos né? aqui ó nós temos os gêneros mais comuns que podem acontecer nos ecotes né? Staphylococcus Pseudomonas Enterobacteria e Echirichiana em termos de bactérias né? e Candida né? Ungo lá que pode causar são ali os cinco gêneros de micro-organismos mais comuns encontrados quando você faz uma análise de um ecote né? ou de uma água DI do processo né? de lavagem que tenha a contaminação com micro-organismos olha aqui ó aqui eu trouxe uma imagem né? que nada melhor do que nós vermos na prática o que que pode acontecer né? então isso aqui é uma estrutura industrial né? um aqui com totalmente infestada de fungos né? isso aqui deveria ser transparente né? e olha aqui como forma aquela cósma marrom né? extremamente e óptica e rosa né? e que é além de tudo entope as tubulações né? do do processo da pintura né? isso aqui é um exemplo prático né? de uma contaminação por fungo acontecendo em uma linha de pintura tá? industrial bom como é que trata né? aconteceu o processo tá acontecendo lá contaminou fiz lá teste de análise tá contaminado o que que dá pra fazer né? tem que corrigir pH tem que esvaziar o tanque fazer limpeza mecânica depois colocar uma solução química circular aquela solução química depois remontar o seu processo adicionar biocida né? e lógico né? os filtros que estão ali no sistema precisam ser trocados porque tanto antes você vai ter formação de resíduos nos filtros como depois quando você mata os micro-organismos as tubulações vão começar a expelir lá os biofilmes né? que começam a desprender né? de tubulação começa a desprender das estruturas né? vai para onde? tudo no filtro né? você tem que trocar o filtro porque vai realmente entupir né? então isso acontece essa questão dos filtros tanto antes né? a contaminação está alta e mesmo depois quando você combateu né? porque aí você tem que retirar aqueles biofilmes das principalmente tubulações né? bom você tem lá tem uma série de possibilidades né? dentro dentro de processos de tintas líquidas base água né? como alternativas de combate e aí prevenção aos micro-organismos né? então vão desde lâmpadas de UV até equipamento de ultrassom sistema combinado ozonizador catalisador catalisador não é produto catalisador o dispositivo né? qual o catalisador de carro que você tem lá para reagir com 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 poluente né? você tem também os catalisadores ali para por onde você passa o produto para que haja uma interação com os micro-organismos e você consiga eliminar os micro-organismos né? só que o que acontece a grande maioria desses processos dessas alternativas elas servem para o que é mais transparente né? então às vezes você não consegue para a tinta propriamente dita mas sim para a água para os fluidos de lavagem esse tipo de coisa que são transparentes né? e o outro problema é que vários deles não tem uma boa atuação sobre biofilmes que já estão instalados e eles servem mais para prevenir a instalação de biofilmes novos né? então isso acaba sendo um problema porque muitas dessas soluções são caras né? então tem tem montadoras que usam vários desses desses artifícios né? mas tem muitas e muitas e muitas empresas que não utilizam esses esses dispositivos ou essas soluções justamente por isso por não ser uma solução totalmente efetiva e normalmente com custo elevado né? o que é mais comum mesmo são as lâmpadas de UV né? que aí você utiliza isso na produção de água DI né? então você tem lá a lâmpada de UV ela tem lógico uma vida útil mas ela ajuda a a prevenir o problema na água tá? bom controle laboratorial pode ser feito de três formas por plate né? ou seja o 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 ele é um ele tem um ali um um dispositivo né? que tem um reagente você coloca aquela amostra aquela aquele reagente vai fazer com que haja liberação a liberação do ATP, o aparelho consegue fazer a leitura dessa luminosidade. E aí você tem lá o valor de referência, é a análise mais rápida, mas o equipamento não é tão barato, mas é uma opção para detectar. O que é mais usado hoje em dia são esses deep slides, que são ali os laminocultivos, normalmente é dupla face, fungo e bactéria, e você consegue fazer uma leitura de baixo custo, fazendo uma varredura no processo, com um lead time intermediário, você não precisa de uma estrutura laboratorial tão aprimorada quanto é a para fazer o purplate. Lógico, você não consegue ter análise na hora com o mobiluminescência, mas você consegue ter uma análise de referência eficiente num lead time intermediário com custo legal. Então, isso aí, por isso que isso trouxe a atratividade para os processos de pintura, para os deep slides. Bom, quando nós falamos só em geração de água DI, por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque todas essas tintas base água utilizam no processo, principalmente as industriais, água DI. Seja para completar tanque, seja para água de lavagem, você tem tanques de armazenagem de água DI, e você precisa proteger para que essa água DI não seja a fonte de contaminação no processo. Então, aí sim, você pode utilizar a luz UV, adição de isotiazolona, ozonizadores, ou o peróxido de hidrogênio. O cuidado do peróxido de hidrogênio é que adicionou o peróxido de hidrogênio lá num tanque de lavagem, você tem que esperar um tempo para ele agir e para ele degradar, para depois liberar o processo para continuar. Porque não pode ir o peróxido de hidrogênio para a tinta. Ele serve só lá para a água da lavagem antes, senão ele causa problema de desestabilização da resina, e você tem um problema de pintura não relacionado diretamente com as bactérias, mas com o produto que você usou para inibi-las. Bom, quando nós falamos em cabines de pintura, a pintura mais simples, é a cabine de pintura lá, o pintor com um revólver, e tem lá aquela cascata de água para remover o excesso de tinta da sua pintura. Normalmente, esse tipo de sistema é bastante suscetível à contaminação microbiológica. Por que isso acontece? Porque você tem a armazenagem de água embaixo, e aquela água costuma sujar, e você tem ali uma formação bastante intensa de micro-organismos. Então, é muito comum em empresas de pintura, você ter essas cabines de pintura, e você começar a ter ali a presença de um odor ruim, porque começa a desenvolver muito micro-organismo ali. Então, o que dá para fazer? Não tem jeito. Você tem que fazer uma correção ali. Você tem que tirar e limpar aquele negócio, adicionar ali um biocida para matar. E uma alternativa hoje em dia são as cabines secas. Então, ela tem lá uma cabine com papel plissado, então ela não tem mais aquele papel, você remove depois de um tempo, então ela não tem mais aquele reservatório e aquela cascata de água. Então, isso é bom para evitar os problemas com cabines de pintura. Tem os processos de biocorrosão. Então, o que acontece? Você tem muitos micro-organismos que são capazes de induzir o processo de corrosão em uma estrutura, principalmente estrutura enterrada. Você tem lá uma tubulação que está por dentro da terra lá, e ela pode, sim, sofrer ali um aumento da incidência da corrosão em função da presença de micro-organismos. Pode acontecer tanto em uma tubulação enterrada quanto em uma estrutura que está ali submersa. Também pode acontecer. Aí tem os vários tipos. Você tem ferrobactérias, sulfatorredutoras, sulfobactérias, e aí vai. Todas elas ali com um grande potencial de gerar ali um problema que normalmente pode ser grave. Porque você tem ali uma tubulação enterrada, normalmente você vai ter um fluxo grande de alguma coisa passando ali naquela tubulação. Então, se você tem ali uma incidência maior de corrosão, você pode ter um problema grave. Lógico que isso vai ter uma influência grande das características do solo no desenvolvimento microbiano ali da superfície. E também do grau de proteção da tinta que você está usando. Bom, temos as tintas navais. Então, tintas navais são aquelas usadas para pintar plataforma de petróleo, para pintar navio, para pintar lancha. E, normalmente, o que se usava muito? Sal quaternário de amônio, como algicida. Só que o que acontece? Sal quaternário de amônio lixivia na pintura. Então, vai parar onde? Vai parar no mar. Então, você causou ali problema ambiental. Então, o que se pensou ali em novas possibilidades? Passou-se a usar diuron e triazina. Por quê? Os estudos diziam que a lixiviação era muito menor. Até aí, tudo bem. Passou-se a usar isso. Só que aí começou-se a se detectar, nas regiões costeiras, teorias altas de quê? De diuron e triazina. Ou seja, continuava causando o problema ambiental. Então, o que se passou a se pesquisar como uma alternativa? Argila organofílica, mas não sozinha. Porque a argila organofílica é hidrofóbica. E ela não sozinha, ela junto com o sal quaternário, dá ali uma interação não lixiviável. Olha que interessante. Você tem a argila organofílica. Ela interage com o sal quaternário, que ele sozinho era um problema. Mas junto com essas argilas, a interação, o composto obtido é não lixiviável. Então, ele tem ali um resultado muito, muito melhor e consegue, lógico, combater um pool de algas bastante... Ali tem um espectro bom ali de atuação. Ok. Temos alguns aspectos que são diversos aí dentro do mundo das tintas, considerando aí a microbiologia. Um deles é o ponto cego das tintas antibactérias. Então, o que foi? Isso aqui, eu trouxe esses pontos que eu trouxe para vocês aqui, são de leituras de alguns papers a respeito desses assuntos. Então, tem um estudo da Universidade de Northwestern. O que eles descobriram? Que tem uma bactéria, o Bacillus timonensis. O que essa bactéria faz? Ela consegue resistir às tintas antibactérias. Ou seja, elas formam esporos, ficam ali por trás do filme, na parede. Com o tempo, os biocidas vão perdendo o efeito. Quando elas voltam, elas voltam mais fortes. Então, o que se descobriu? Essa universidade, os estudiosos descobriram que essas que fizeram lá, corpos de prova de drywall, descobriram então um ponto cego. Ou seja, as tintas antibactérias tradicionais não conseguem, no longo prazo, combater o Bacillus timonensis. Então, aí é um desses aspectos. Uma outra curiosidade que eu trouxe, são os desenvolvimentos de resinas antimicrobianas a partir de polióis acrílicos. Então, você tem lá terpolímeros acrílicos associados a tintas uretânicas. Então, você tem ali tipos diferentes de resinas interagindo. E essas resinas sendo desenvolvidas para a inibição de estapilococos. Então, é um resultado bom, com baixa lixiviação, com boa ação em contato ativo. Então, para que está sendo pesquisado esse tipo de resina? Para tintas que são utilizadas para próteses ortopédicas. Então, você tem lá a bactéria que contamina ali, próteses ortopédicas, catéter urinário. Então, essas resinas estão sendo pesquisadas para revestimentos para esse tipo de material. Outra coisa é o uso da piritiona de zinco. A piritiona de zinco, ele é um composto com peso molecular de 318. usado para tintas acrílicas e que tem ali um bom aspecto para a saúde. Ou seja, ela não é tóxica para o organismo. E sem cheiro. Então, ajuda aí para desenvolver a tinta com odor baixo. Então, muito utilizada já em testes e formulações. Principalmente para exteriores. Então, para a parte externa. Então, o que tem de característica? Por que a piritiona de zinco? Ela tem o pH neutro e baixa solubilidade em água. Então, o que isso faz? Ela não se desprende, ela não lixivia. Então, tem menos desprendimento daquilo depois na parede. E também, além de nós podermos desenvolver tintas sem formaldeído. E que tem um bom aspecto para a bactéria, fungo e alga. Então, está aí. Na verdade, a piritiona de zinco não é uma novidade. É algo que se usa bastante já. É um negócio que já está até meio consolidado. E a outra... Agora sim, falando de coisas realmente novas. São os estudos baseados em nanotecnologia. Então, os nanocompostos estão sendo pesquisados para quase tudo hoje em dia. Inclusive, como compostos biocidas. Então, nano argilas organofílicas. Como o exemplo que eu dei lá para as tintas navais. Tem estudos voltados para nanoprata. Também para efeito microbiocida em tintas. E nanodióxido de titânio. Esse é um estudo chinês que é muito interessante. Porque o dióxido de titânio, ele nas condições normais, ele é um pigmento. O pigmento branco. O pigmento branco que nós temos em qualquer objeto branco que você tem aí à sua frente. Provavelmente, ele vai ter dióxido de titânio. Seja uma luminária, seja um papel, um pedaço de plástico. Qualquer coisa branca que você tem aí. Normalmente, vai ter até pasta de dente. Dióxido de titânio como pigmento branco. O que você descobriu? O nano dióxido de titânio. Ele tem propriedades biocidas. Então, está sendo aplicado em alguns desenvolvimentos de tintas. A princípio, para tintas imobiliárias. Mas também já em desenvolvimento para tintas automotivas também. Usando o nano dióxido de titânio como um aditivo biocida para o sistema. E para finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria só colocar uma questão a respeito de nanocompostos. Nanocompostos são extremamente promissores, claro. Então, tem potencial gigantesco na indústria. Não só de tintas, mas de praticamente tudo que a gente possa imaginar. Porém, nós estamos chegando num ponto agora. Que é o momento de começar a discutir riscos versus benefícios. Então, dentro do segmento de tintas, você tem nanocompostos indo para essa questão de biocidas. Você tem nanocompostos indo para favorecer a parte de resistência mecânica das tintas. Para a tinta regenerável, para aqueles desenvolvimentos das tintas que sujam menos. Você tem tudo isso, né? Baseado, esses desenvolvimentos baseados em desenvolvimentos de aditivos, baseados em nanotecnologia. Só que o que chegou o momento de se pensar agora? Como é que vai ser essa questão no longo prazo? Será que esses biocidas, eles são um problema de saúde lá na frente, daqui a 20 anos, 30 anos? Sim ou não? Não sabemos ainda, na verdade. Isso o futuro vai nos dizer, né? E a questão dos EPIs. Se eu tenho lá um nanocomposto que tem lá uma... Então, um dimensional muito menor do que o normal, né? Muito, muito menor. Os EPIs que nós temos, a tecnologia de EPI que nós temos hoje, ela é capaz de nos proteger efetivamente dos nanocompostos que sejam danosos à saúde? Então, esse fica aí, ó. Na verdade, é uma interrogação, né? Não estou dizendo que sim nem que não. É uma interrogação porque ninguém sabe ainda, né? Isso o futuro vai nos dizer, né? Se sim ou se não, né? Mas, é claro, né? Vale a pena aí já pensar ali nas cautelas, né? De manuseio, né? Dos nanocompostos, já que é um negócio que ainda nós não conhecemos direito ainda quais são os efeitos futuros, né? Janaína, eu espero que nós tenhamos cumprido aí com o objetivo de hoje. Então, lógico, o Morim é um tempinho curto, né? Para que a gente possa conversar aí na extensão desse assunto. Você viu que tem muito, 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 muito tema, né? Subtema dentro desse assunto, né? Mas eu espero que todos aí, não só vocês do Micromeio, mas todos que estão nos assistindo também tenham aproveitado aí a nossa conversa de hoje, que tenha sido interessante, né? E estou aberto aqui, né? Dúvidas, comentários, né? Discussões. Bem, muito obrigada que você coloca aí. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos do Micromeio a sua participação aqui. E é o universo, né? Tintas é o universo, como você está dizendo para a gente, né? Eu fui escrevendo várias perguntas aqui. Algumas você respondeu ao longo, né, Mir? Aquilo que eu disse, né? Eu fico ansiosa com algumas questões que são novas no ramo que eu tenho. E, assim, eu sempre primeiro pergunto se tem alguma pergunta do pessoal, para depois a gente partir aqui para uma pequena discussão. Gleito, você pode auxiliar a gente também nisso? Tem? Não? Não, não tem. Foi informado. Pessoal que está assistindo, que queira mandar, a gente vai dar uns minutinhos. Eu vou conversar aqui um pouquinho com ele, pouca coisa, mas vocês podem encaminhar. Boa noite a todos que entraram. Então, a gente leva um pouco para o nosso mundo, né? Da realidade do que a gente vive profissionalmente, né? Então, assim, quando a gente pega uma tinta como aquela, né? Com odor forte, uma tinta de imobiliária, né? A gente vem um pouco para a nossa realidade de casa, né? E você abre, tem tudo aquilo. Aí a minha questão ficou assim. A produção de tintas na indústria, ela faz uma análise de lote para liberar essas tintas para fora? E ainda assim, se eu compro uma tinta, chego em casa, abro e está completamente estragada, assim, eu sinto que ela não está no ideal do produto. Eu levo essa tinta para onde eu comprei? Essa tinta vai ser levada para o fornecedor para verificar o que foi que aconteceu naquele lote? Existe isso. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. E levando, assim, também para a imobiliária, para outros jogos. Existe esse contexto? Existe sim, existe sim. Tanto que as tintas, principalmente as tintas imobiliárias, existe na Abrafat, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, né? E a Abrafat tem um programa de qualidade, que é o PSQ, né? Que faz ali um monitoramento, né? E traz diretrizes importantes para a qualidade das tintas. Não só com relação a isso, mas com relação a tudo. A qualidade da tinta como um todo, né? E, logicamente, que as tintas de boa procedência dos bons fabricantes, né? Sejam eles pequenos, médios ou grandes, eles vão ter um saque, né? Que vai, certamente, atender a esse tipo de demanda, sim. E tem um controle, tem um controle sim. Tanto que as grandes fabricantes, né? Então, por exemplo, aí não tem jeito, né? Vamos citar nomes aqui, né? Por exemplo, no Brasil, você tem lá, você tem a Subinil, você tem Coral, né? Que são grandes marcas, né? Você tem Metalatex, né? Que são grandes marcas de tintas imobiliárias. E as empresas que as produzem têm laboratórios de microbiologia dentro das unidades, né? Para controle, sim. Controla a matéria-prima, controla o produto, né? Controla, sim. Fungos e bolor na película seca de tinta imobiliária, né? Bom, a presença do bolor, ele está sempre relacionado à proliferação de um fungo, né? Então, o que acontece lá? Você tem a tinta que você aplicou na parede do banheiro, né? O tempo vai formando umidade ali. Aquela umidade, ela é um ambiente adequado para a proliferação do fungo. Vai formar lá aquele resíduzinho preto, né? Que fica lá na parede. Aí você tem que limpar lá ou repintar, né? Se for o caso. Depende de como estiver a situação da parede, né? E é a presença do fungo, do bolor. Não tem jeito, né? Então, mesmo quando você pinta com uma tinta antifungo, né? Você não vai ter ali aquela proteção para sempre, né? Você tem ali uma proteção relativa, né? Não tem como, né? Tem ambientes que não tem jeito, né? É muito comum, por exemplo, em ambiente muito fechado, né? Então, que nem, por exemplo, você tem ali... É muito comum em prédio. Por exemplo, em prédio que você tem lá embaixo, às vezes, uma área de churrasqueira, por exemplo. Então, é muito comum, às vezes, você ter bancadas ali. E, às vezes, você abre a parte de baixo daquelas bancadas. E, muitas vezes, você tem formação de fungo ali, né? Ou mesmo sendo pintado, né? Porque é um ambiente extremamente agressivo, né? Você tem ali, é escuro, você tem umidade, às vezes, infiltração de umidade, né? Então, acaba tendo mesmo a presença do fungo ali e do bolor na película seca da tinta imobiliária, né? É ótimo. Acabou respondendo uma pergunta minha. É, Paulo, você pode comentar aqui para a gente, se atendeu a sua expectativa. Enquanto isso, eu faço, assim, uma pergunta com uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Existe campo para o laboratório de microbiologia nesse tipo de ramo, né? Nas indústrias automobilísticas, tem como fazer, no caso, as identificações, para chegar à conclusão daqueles cinco micro-organismos que você trouxe para a gente, né? Que são os mais comuns, são em pesquisa? Isso acontece no dia a dia da indústria, principalmente automobilística, né? Que eu acho que tem uma produção de carro, assim, absurda, né? De pintura. Então, assim, eu fiquei imaginando aqui, se chega a ter essa necessidade de ter gênero e espécie, nesse contexto, se é muito baixa essa contaminação para ter esse tipo de questão, ou se, por ser baixa, porque deve ter todos os cuidados, né? Porque o impacto final de um produto deve ser absurdo, né? Assim, por conta de ter esse problema de biofilme, de tudo isso, de contaminação dessas pinturas. Então, assim, encaminha essa análise para algum outro laboratório, ao invés de ter um próprio laboratório de microbiologia. É isso ou não? Vamos por partes, né? Então, vamos lá. Em termos de tinta imobiliária, é normal se ter um laboratório, mesmo que pequeno, né? Para o controle disso, né? O controle ali, né? Então, esse controle, às vezes, ele vai um pouquinho mais a fundo, a ponto de chegar no gênero, né? Agora, dentro do setor automobilístico, isso não acontece. No setor automobilístico, você tem lá um valor X, né? Normalmente, o que normalmente é o mais utilizado é 10ª, né? Mas eu, particularmente, quando trabalhava diretamente com isso, nós sempre considerávamos mais o risco a partir de 10ª, né? A contaminação, né? Só que aí você não precisa do gênero. Você simplesmente tem o 10ª, a terceira, está contaminado. Então, eu vou adicionar um biocida na linha, porque aquilo não pode começar a aumentar. Por quê? O que acontece? Você começa a ter a pintura do carro dentro da montadora, ela é contínua. Ela não para o tempo todo. Você tem lá, está produzindo... Vamos supor, é um exemplo esluxo aí. Porque depende da linha, tem produções diferentes. Vamos supor, tem uma linha lá que pinta 25 carros por hora, né? É um número factível. Você tem linhas no Brasil que pintam em torno de 25 carros por hora, tá? Então, você tem ali, aquilo está rodando. E aí, vamos fazer um mapeamento de microbiologia. Você pega lá os deep slides e faz uma coleta ponto a ponto da linha e faz análise. Opa, tenho dois ou três estágios aqui que estão contaminados. Eu não posso parar a linha. É isso que eu fiquei pensando, né? Montadora, você não para a linha, né? Então, você tem que consertar o trem com o trem andando no trilho, né? Na verdade, é isso que acontece com a montadora, né? Então, você tem que... Por isso, você não se preocupa com o gênero. O gênero dos micro-organismos já não vai fazer diferença. Se tem lá... Tem, está contaminado, tem que combater. Você não vai perder tempo pesquisando qual é o gênero. Você vai direto já para a correção, né? A análise diária microbiológica desse... A manutenção, vamos dizer assim, dessa linha de produção, ela existe no decorrer mesmo. Ela não tem essa... Porque a indústria não páre. Ela tem que seguir, ela não tem... Ela não é diária. Entendi. Ela não é diária. Normalmente, você vai ter ali uma frequência definida, né? A montadora define, por exemplo, olha, eu vou controlar, fazer um mapeamento de micro-organismo, sei lá, por exemplo, uma vez a cada três meses. Ou uma vez a cada... Ou uma vez por mês. Aí, a montadora que define o processo dela quando... Qual a frequência que ela quer, né? Ela vai definir. E aí, ela vai fazer esse controle nessa frequência ou se ela começa a perceber indícios. Por exemplo, começa lá com uma alteração no pH da tinta no processo. E começa a aparecer o carro lá com aspereza. Começa a aparecer... A pintura não tá mais lisa. Começa a aparecer os pontinhos lá no teto, no capô do carro. Os filtros começam a saturar mais rápido. Você começa a ter os indícios, né? Você tem os sintomas no processo. Sim. Aí, quando você toma, o cara vai se confiar. Isso aqui pode ser bactéria. Vamos fazer uma análise, né? Entendi. Aí, você vai além da frequência que você já definiu, né? Sim. Entendi. É só pra gente... Eu lembro que tem que corrigir. É sempre montador... Aliás, não só pra micro-organismos, mas pra qualquer problema. Montadora de vídeo é sempre pra ontem. É sempre pra ontem. Sempre. Porque, imagina. Se você estraga a pintura de duas ou três horas de produção, dependendo da linha, você tá jogando fora cem carrocerias de carro. Imagina quanto custa isso, né? Sim. Tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Então... E pra gente finalizar, sim, uma última pergunta pro pessoal que é de casa, que tem criança e usa tinta. Armazenamento após a abertura de uma tinta, seja ela guache, seja ela pintura imobiliária, não usei toda, teria algum aconselhamento pra como é que armazena essa tinta pra que ela não contamine, ou a chance de... Ou verificar só mesmo, após abrir novamente, se ela tem alguma característica estranha e não usar mais. Seria esse? É, bom. Tinta, como qualquer outro produto químico, tem que ser guardado bem fechadinho, né? Bem armazenado, bem fechado, né? Como não só a tinta, mas qualquer produto químico, né? A recomendação é sempre essa. Se você tem criança em casa, mais ainda. Tem que ter um cuidado ainda maior, né? Porque a tinta, apesar de ser base água, ela é um produto químico com uma série de componentes que não são, que podem fazer muito mal pra saúde, por exemplo, ingeridos. Ingeridos, sim. Porque em casa tem que tomar cuidado sempre, não é porque a tinta é base água que ela não tem risco, né? Agora, normalmente, a tinta escolar, como o guache, ele não vai ter tanto biocídio, ele vai ter conservantes, né? Vai ter lá parabeno, metiparabeno, né? Esse tipo de conservante ali. Então, ele é menos tóxico do que a tinta imobiliária, né? E o risco de... É um produto químico que tem uma série de implicações aí se ingerindo, né? Mas o risco... Sim, mas o risco de contaminação dele, entendeu? Após o uso. Que eu digo de crescer bactéria ali, entendeu? Por uma questão de mau uso, por estar numa condição úmida, caiu água dentro... Se o galão estiver bem fechado, a tendência é que não tenha o problema, né? Não tenha. Entendi. Depende de como foi o manuseio ali do galão, que foi aberto, né? O cara, ele só verteu ali a tinta com outro recipiente e fechou, a tendência de contaminação é baixa, né? Mas se de repente, ah, ele colocou lá, depois voltou um pouco de tinta para dentro, então aí você tem um risco maior, né? Aí sim, aí tem que olhar, perceber aquela... O aspecto. Da tinta que eu coloquei lá num dos slides, né? Você pegou lá a tinta. Sim, o aspecto. Está muito fina ou está começando a formar pontinho, aí você vê que tem alguma coisa estranha, né? Percebe que tem alguma coisa estranha. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta da Maria Lúcia Drummond, obrigada pela participação. Então, a presença de fungos nos tetos do banheiro tem a ver com a qualidade da tinta? Sim e não, é a resposta, né? Sim e não, né? Sim, lógico que tem tintas que têm uma qualidade maior, né? Tem tintas, né, hoje já, inclusive, voltadas para essa questão, né? Tem umas tintas aí específicas para banheiro, né? Você vê, nos home centers tem lá, a marca da tinta lá, específica para banheiro, né? Então, o que é aquilo lá? Normalmente é tinta acrílica, né? Tem uma resistência melhor ao ambiente úmido e, normalmente, você vai ter um fungicida ali, né? Um biocida, um fungicida. Aqui o Paulo está perguntando, inclusive, sobre isso, sobre biocidas para os fungos. Normalmente, cinta imobiliária, o que se usa mesmo, a grande maioria das formulações é isotiazolona, né? Isotiazolona. É o que mais, pelo menos o que eu já vi de formulações aí, a maior parte delas já são com isotiazolona. E aí, você tem combinações, né? Dois ou três tipos de isotiazolona lá, né? O cloro-metil-isotiazolona com a metil-isotiazolona ou algum outro composto ali também parecido, né? Normalmente, o que se tem nas formulações é uma interação ali de, pelo menos, dois biocidas, né? Normalmente. A grande, boa parte das fórmulas tem isso, né? Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Agora, só comentando, deixa eu complementar a resposta para a Maria Lúcia aqui, né? Sim. Eu estou perguntando se tem diferença de qualidade. Então, tem diferença de qualidade da tinta, sim, né? Que é o que eu falei. Você tem ali algumas tintas hoje que são específicas para essa finalidade, né? Para banheiro, né? Agora, você tem também, né? A condição do ambiente, né? Tem, dependendo de como é o banheiro, como é a construção do banheiro, né? Às vezes, ele pode ter um acúmulo maior de umidade do que outros, né? Então, depende ali das características construtivas, de janela, né? Até do uso também, né? Do quanto você gera de umidade para ficar retida ali, né? Então, normalmente, né? É diferente, por exemplo, uma casa que você tenha as pessoas que tomam um banho de 10 minutos, né? Com água morna, das pessoas que tomam banho de uma hora com água quente, né? Então, você vai ter uma diferença grande ali na formação da umidade na parede, né? Então, isso, lógico, vai afetar na durabilidade final ali do revestimento no longo prazo, né? Mas, é lógico, né? Se você comprou uma tinta de boa qualidade, né? O que se espera é que, independente dessas condições, você tenha uma durabilidade relativamente alta, né? São compostos, são produtos hoje com uma qualidade alta para isso. O Paulo tinha feito também uma pergunta, mas eu acredito que essa resposta para a Maria Lúcia atendeu a pergunta dele. Vamos ver se é... É, o professor Daniel só pode verificar, você entendeu? Eu acredito que sim. Essa pergunta aqui, que se existem... Que será potencial, é... Tem, tem sim. Acredito que sim. Tem sim, naquela lista... Talvez você se recorde, Paulo, que nos slides eu coloquei ali uma lista com vários tipos de biocidas, né? Então, você vai ter, sim, biocidas que são mais potentes que outros, né? E, na verdade, potente talvez não seja a palavra adequada para esse tipo de coisa, mas sim que tem um espectro de atuação, né? Acho que isso fica melhor, porque seriam lá... Tem biocidas que têm um espectro mais abrangente. Então, você consegue atuar com o maior número de gêneros, de fungos, de bactérias, de algas, né? Então, por isso... Até por isso que muitas formulações usam combinações de biocidas, né? Na verdade, não é para aumentar a potência, mas para aumentar o espectro, né? A potência mesmo, agora, de o quanto mata, o quanto inibe, está com a dosagem, né? Na verdade, está com a dosagem. Você tem ali... Dois tipos de verificação que você faz num biocida, né? Que é ali o potencial dele inibitório e o potencial bactericida, né? O micimib, né? É isso, né? Acho que a Janaína deve saber isso melhor do que eu, né? Acho que é micimib, né? Que é o potencial inibitório e o potencial bactericida, não é isso? Então, isso tem a ver com a dosagem do biocida que você usa. O biocida, ele vai ter, no final, a dosagem, ele inibe. A partir de uma determinada dosagem, um pouco maior, ele mata. Isso. Isso, sim. Olha, a gente está finalizando aqui a nossa palestra. A gente faz... Eu quero te agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Paula, obrigada pela sua participação também. E o slide ao que o professor se referiu vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube. Aí, pode ir lá consultar todos os slides, na verdade, né? E o professor também da consultoria, super recomendado aí. Ele deixou o e-mail para vocês anotarem. Está passando aí o e-mail. Anotem, recomendem, né? Que ele faz consultoria em empresas, enfim, palestra, algo mais. É só entrar em contato com ele. A palestra ficou por minha conta, tá, gente? Porque eu convidei. Ele veio, gente... No escopo das atividades, né? Então, precisando aí de consultorias, treinamentos em company. Tem os treinamentos também que são abertos. Inclusive, gostaria de aproveitar para convidar o pessoal para dia 7 de dezembro, né? Terei pelo CRQ4 online o treinamento sobre defeitos de pintura, né? Então, acessem lá www.crq4.org, né? Na área de treinamento, cursos e palestras, né? Tem lá todas as informações sobre o treinamento que vai ocorrer no dia 7, né? Se tiver interesse em se inscrever, né? E estão todos convidados lá para conhecer um pouquinho sobre defeitos de pintura. De modo geral, teremos também o assunto da microbiologia lá, né? Mas aí nós vamos abranger diversos tipos de defeitos, tanto de tinta imobiliária, quanto de automotivo, tinta industrial, de modo geral, né? Tá? Convido também... Querendo... Convidar também, né? Além do meu... Tem o meu e-mail que está aí na tela para quem quiser entrar em contato comigo. Convido-os também para me adicionar lá no LinkedIn, né? Uma rede social que eu uso bastante, né? Onde eu costumo postar muitos conteúdos na área de tintas também, né? Então, quem quiser, será muito bem-vindo lá à minha rede também. A rede do LinkedIn está com o nome dele? Para o pessoal procurar, comprar o seu nome mesmo, né? Pode ter o Daniel Suti lá no LinkedIn que você vai me achar lá. Isso, só para ficar mais fácil para o pessoal procurar em relação ao curso. Depois envia para a gente, que a gente publica também lá no micro-mail, para o pessoal ficar atento, né? A data. Pessoal, esse micro-mail, o 17º micro-mail, vai ser o conversão do nome micro-mail de 2022. Nós depois, na segunda semana de dezembro, nós vamos ter uma palestra de encerramento do ano. Uma palestra bastante legal, mas eu não vou adiantar aqui o que vai ser, quem vai ser. Vai ficar como surpresa. E a gente tem a semana toda de live ainda, tá? Estamos com vocês aí até sexta-feira, com vários temas, vários assuntos. E o pessoal que queira certificado, por favor, deixar lá no privado o nome, o nome todo, lá no Instagram, o nome todo e o e-mail. E que a gente tem aí, vai ter um tempinho para encaminhar, tá? A Júlia vai encaminhar o certificado para vocês. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui com a gente até nesse momento. Todos vocês que vão assistir posteriormente, se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho para estar atento com as palestras. Nós temos um WhatsApp, quem que tiver interesse também em entrar, é só mandar para a gente no privado do Instagram, a gente acrescenta a vocês lá. A maior parte do pessoal que participa são microbiologistas. E quando surge algum assunto, alguma questão, alguma dúvida, é colocada nesse canal e aí é retirada lá por quem está lá, que participa. A gente interage de uma forma que não prejudique também o mundo de mensagens que a gente recebe durante o dia, né? Né, doutor Daniel? Porque são vários grupos, vários... Esse mundo corrido aí que a gente vive. Então, assim, muito obrigada a todos, uma boa noite. E a gente deixa sempre, o doutor já conhece o nosso canal, a palavra final é dele, para vocês aí, com uma mensagem, com um comunicado, como é que é que ele queira, tá bom? Muito obrigada a todos mesmo pela presença. Até amanhã. Agradeço também a todos vocês. Obrigado aí para quem prestigiou a nossa live de hoje. E eu desejo muito sucesso a todos, né? Acho que isso é algo que... Lembrem sempre que o conhecimento, né? Ele é algo que ninguém te rouba, né? Então, todo conhecimento adquirido, ele é extremamente útil em algum momento da sua vida, sempre, né? Verdade. Obrigado. Verdade. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Saúde para todos. Tchau. Tchau. Tchau.